Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero como sempre que sim, eu sou o Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Desculpa a minha voz, eu tô um pouco gripado, sinusite tá atacado, enfim Pois bem, acabou de chegar aqui no canal, não conhece a gente ainda Me dá uma chance, uma chance? Show da xuxa, rapaz Me dá uma chance, se inscreve aqui no canal, clica no sininho pra ser notificado E seja muito bem-vinda, que é um canal de Umbanda e religiosidade Eu vou indicar também, tá aqui na descrição do vídeo O e-book gratuito de educação mediúnica, do Paulo Ludogero O e-book é gratuito, se você quiser fazer o curso, o curso é pago Tem um valor a ser investido, claro, óbvio Mas se permita, o investimento é muito pequeno perto do retorno que você tem Tá bom? Pois bem, qual que é o nosso assunto hoje? Qual que é o nosso tema hoje? Você já viu aí pelo título do vídeo A gente vai falar sobre a maconha A maconha e a Umbanda, tem relação? Vamos compreender esse assunto um pouquinho Te interessa? Pega uma carona comigo, tá mais que convidado Você que já é da família Devanejo, esqueci de falar de você hoje, né? Que absurdo Enfim, e vamos escorrer sobre esse assunto Pois bem A erva como um todo, tá? Tanto pra chá, quanto pra uso Como a maconha, que é fumada, que é tragada Como o tabaco Como a erva, né? Que faz a folha do fumo, enfim Mas existem algumas ervas e alguns chás Que eles têm dois tipos de uso O uso enteógeno e o uso alucinógeno Qual que é a diferença, Renato? O momento de utilização Quando eu faço a utilização desse chá ou dessa erva Dentro de um ritual religioso Pra que eu tenha e alcance uma experiência religiosa Consequentemente, eu tô fazendo o uso Desse chá ou dessa erva Amparado por toda a segurança do ambiente Do local, pelas pessoas que estão ali comigo Esse é um uso enteógeno Desse produto Agora, quando eu uso em casa pra ficar doidão É um uso alucinógeno No Brasil O porte de droga O porte de maconha Dependendo do montante que você tem É crime É crime Tá? Tanto a utilização da droga Pra uso pessoal Quanto pra venda A venda é pior ainda Né? É crime Previsto no código penal Não sei bem como é que é isso Né? Não porque uso Por conta de ser advogado Pois bem O uso da maconha Tá? Foi muito deturpado no Brasil Existe uma religião Chamada Rastafari Que se utiliza da maconha Pra que os seus participantes Tenham essa experiência religiosa Tenham um encontro Com o sagrado Com o divino Um exemplo de um adepto Da religião Rastafari Bob Marley Tá? E tanto que ele utilizava Aqueles dreads Aquele cabelão E muitos deles utilizam Que é pra mostrar o que? Que na verdade Nós não somos Cordeiros de Deus E sim Nós somos os leões De Deus Então aquilo na verdade É como se fosse uma juba E aí a utilização da maconha No ritual religioso É sério O Santo Daime A Ayahuasca É a mesma coisa Quando utilizado Dentro de um ritual religioso Perfeito Tem todo um controle Uma supervisão Tá? Os locais que Que utilizam Da Ayahuasca Do Daime São locais Que foram vistoriados Pela Anvisa Caso você não saiba Então assim Eles estão liberados Pelo governo Pra funcionar dessa forma Tá? Às vezes a gente não sabe Que tem todo esse Por trás Todo esse Esse back office Antes de chegar na Na Pro público final Enfim Também Quando utilizar dentro De um ritual Ele é pra ter uma Experiência religiosa Pra que você tenha Um encontro consagrado E aí tudo bem Perfeita a utilização Existe já Uma vertente Recente De umbanda Chamada Umbandaime Onde eles utilizam A Do Daime Da Ayahuasca Pra que você tenha Um encontro Enfim Com a espiritualidade Com as suas entidades E ao final desse encontro Ocorre uma gíria de umbanda Não tenho propriedade Pra falar Não conheço Nunca fui Nunca vi Tá? Então eu só tô te passando O que eu já li Sobre o assunto Agora O uso da maconha Na umbanda Tem fundamento? Não, nenhum 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 Pra umbandista Que pensa nisso E eu tô falando Isso porque eu recebi Uma pergunta Eu digo Usar a maconha Ou ter posse Da maconha É crime Como crime Nós não podemos Apoiar isso Então A umbanda Não faz uso Não faz uso E vou falar Mais uma vez Não faz uso De maconha Eu já ouvi até Gente se apoiar Na seguinte coisa Ah, mas não sou eu É meu Exumirim Que quer Ah, malandrão Desculpa Não é Não é, brother Ó Tá me tirando Não é Não é ter chumirim Que quer maconha As entidades de umbanda Aquelas Que se utilizam De algum tipo De fumo Vai ser o cachimbo Vai ser o cigarrinho De palha Vai ser o charuto E ponto É isso que Fundamentalmente Nós temos na religião E isso tem uma explicação Tem um fundamento Do porquê se utilizar Destas épocas específicas Né Deste tipo de fumo específico Enfim Ah Então o resumo Da Da ópera É a seguinte Ah, Renato Mas eu uso Mas eu Eu gosto De De puxar Um fuminho Lá em casa Lá, mano De dar um, dois Pá De dar aquela esticada Pá E ligo lá, mano Nossa Anti-rap Pá Nossa Que luz que dá Não sei o que Olha Cara Tudo te é permitido Mas nem tudo te é Saudável Né, cara Eu particularmente Eu, Renato Sou contra Tá Mas também sou contra Quem fuma Quem fuma Enfim Eu não acho que é certo Você tá se prejudicando Qualquer tipo de vício Ele é nocivo A tua mediunidade Qualquer um Qualquer um Não faz bem Pra tua mediunidade Ah Eu fumo Não é uma coisa boa Pra tua mediunidade Ah Eu bebo Não é uma coisa boa Pra tua mediunidade Bebo muito Gosto de beber Não é bom Pra tua mediunidade A diferença Mas maconha É igual cigarro Não tem nada a ver Não Não tem uma diferença O cigarro Ele é legalizado Então você pode Na padaria E comprar o cigarro Agora onde você vai Comprar maconha Você já pensou No local Que você tem que ir Pra comprar maconha Na vibração Que você tá se enfiando Quando você vai Comprar maconha E você acha mesmo Que tudo bem Se é assim Não tem problema nenhum E Fogo na bomba Aí é tua consciência Meu irmão Agora Eu espero Que o teu dirigente Saiba disso Que você tenha A hombridade De falar pra ele Porque se pra você É uma coisa normal Se pra você Não tem problema nenhum Então o teu dirigente Pode saber Você pode falar Numa boa pra ele Isso Concorda comigo? Na minha casa No meu terreiro Não é uma coisa aceita Tá? E na minha casa Quem tá Sabe a regra E ponto final E tem que obedecer Por que a gente faz isso? Porque a gente é ruim? Não É porque a gente quer O bem E o bem é não ter vício Nenhum tipo de vício Bora Cigarro Não posso proibir É uma coisa Que é legal É um parado Por lei Tá? Tem uso na Umbanda Maconha? Não Não tem Alguma entidade Pode vir e pedir maconha? Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá Na minha No meu entendimento Na minha concepção Não De jeito nenhum Aliás Não esqueça Nunca Que a diferença Entre O remédio E o veneno É a dose E que nenhum excesso É bom Tá certo? Estas foram As minhas considerações Sobre O uso De maconha Na Umbanda Tá? Me deixe saber A tua opinião Sobre esse assunto Deixa aí No comentário Vamos Debater Vamos mais a fundo Neste Assunto Polêmico Também Aliás Tá bem polêmica Essa semana Enfim Certo? Meu irmão Minha irmã O carona acabou O carro tá andando Você vai precisar Pular Se vira Seus pôr Sei lá Literalmente E é isso Vida que segue E amanhã A gente tá junto Em outro vídeo Ah Pode sugerir tema Aí que a gente vai gravando Vai falando Se já tiver gravado Eu coloco o link Pra você ver O assunto que a gente já falou Enfim É isso Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande Um grande abraço